Nós estamos aqui com o Valber Zoada, hoje nesse dia 25 de outubro de 2019 Onde aconteceu aqui um coquetel, uma festazinha, o Boteco do Zoada E o Valber vai falar aqui pra gente sobre a 20ª festa do Chapéu Que acontecerá amanhã aqui no Distrito de Flores, no Chapéu Music Essa festa que é tradição, não é Valber? É verdade, primeiramente boa noite Que satisfação imensa estar recebendo o meu amigo Mazin Que é amigo meu de infância, que eu gosto demais Meu amigo Gisleudo e os doidinhos da NET Que estão fazendo sucesso pra recupôr, meu amigo Aonde eu chego e a galera vai lá Os doidinhos da NET estão durvando, estourados Muito obrigado por você estar nesse projeto aqui Que é o Zoada no Boteco, pela TV Jaguar Canal 170 HDTV, Brisa NET Próxima semana a gente vai estar divulgando o dia E o link que vai estar passando a gravação do nosso programa Hoje muita emoção E sonho que vai se realizar amanhã, né? 10 meses de construção Wagner, Dona Nassim, que é o Chapéu Music Festa inovadora, últimos ingressos à venda Festa amanhã vai ser maravilhosa Casa cheia Porque a festa do Chapéu é a única festa que ainda existe Que é a verdadeira essência do povo do interior Esse povo que ama o forró Afinal, a cultura nordestina é o forró Então, viva o forró, viva a alegria Vocês estão vendo aí? Romulo Cantor e Forró Medon e os doidinhos da NET estão junto com a gente misturado amanhã Vão estar no camarim do Zé Cantor Da Tati Guel Do Toca do Vale Do Romulo Cantor e Forró Medon e no palco Fazendo toda a cobertura Porque cobertura Envolvimento, conteúdo, informação É com os doidinhos da NET, menino São dos bons Obrigado que Deus abençoe a todos E amanhã forrózão Fecha do Chapéu Fecha do Chapéu Só lembrando, Valmir Só lembrando Que amanhã nós teremos uma inovação No intervalo de uma banda pra outra Nós teremos o DJ DJ, já tem DJ Vem meu DJ Vem meu DJ Vem meu DJ Vem meu DJ Vem DJ Por aí certinho Como é que o DJ tá? Imagina como é que vai ser amanhã Amanhã o lounge vai estremecer Cumpre o seu lounge Últimos ingressos que é o DJ Amanhã vai botar Vem meu DJ Vem doido Vem doido Vem doido É o doidinho da NET Valeu Mazil Maia, Gilê do Araújo Os doidinhos da NET